Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, um ótimo dia a todos vocês. A gente veio fazer mais um dia de caminhada aqui na praia e queria mostrar pra vocês esse nascer do sol ali que tá coisa mais linda e mostrar um pouquinho aqui da beira-mar, né? Só que infelizmente tá em reforma aqui nessa parte de cima ele vai fazer um calçadão, uma ciclovia, vai ficar muito bom pra gente poder fazer as caminhadas, né? O pessoal que gosta de bicicleta, aqueles que gostam de correr, vai ser muito bom pros esportes, né? E a gente quer mostrar um pouquinho pra vocês e agora tá em reforma, então tá muito bonito, tem muita montanha de areia, montanha de capim mas assim que ficar tudo prontinho eu venho mostrar pra vocês como é que ficou a reforma aqui da beira-mar e aqui é interessante, eu gosto de vir andar de manhã cedo porque você tem aquela, aquele... essa serra aqui do mar que é a coisa mais linda, tudo verdinho, né? Temos o mar e é bem relaxante, né? Mas infelizmente aqui não tá tão bonita que a parte de cima, mas assim que ficar tudo certinho tá pra vocês verem Olha lá o sol, que coisa mais linda que tá lá E a maré encheu esses dias também, trouxe muito lixo, tem até uma montanha de lixo que a máquina da prefeitura veio e limpou lá, juntou pra tirarem mais tarde, entendeu? Aí tá meio feio aqui uma praia hoje porque tem muito lixo Aquilo tudo ali, pessoal, vem tudo do mar, entendeu? Aí fica tudo na areia e a máquina vem e puxa tudo e... pra tirar, pra não ficar feio, né? Aí, infelizmente a gente tem um mar bonito, mas tem esses problemas também porque as pessoas jogam os lixos e depois volta tudo pra... Inclusive até a máquina vem vindo, limpando lá em cima, né? Olha a máquina lá Aquela é a máquina que junta tudo e depois os caminhões só vêm buscar esses lixos que ficam na praia Aí muita gente que gosta de passear de manhã cedo Aí eles ficam procurando, às vezes se encontra ouro na praia, né? Existe aquele mito, né? Não sei se é mito ou se é verdade Que na praia você se encontra muito ouro Eu conheço um senhor que ele disse que... Outro dia eu encontrei, ele disse pra mim, que a neta dele encontrou 150 reais aqui na praia de manhã cedo Vem procurar e encontra Aí cada um é cada um, né, pessoal? A gente já mostrou um pouquinho do nosso amanhecer E vamos fazer mais um pouco de caminhada Porque rumo a perder 27 quilos, vamos lá Então tá bom, pessoal? Um grande beijo a todos vocês Espero que vocês gostem Curte um pouco essa natureza linda que a gente tem aqui Esse nascer do sol maravilhoso Esse marzão aí E pedir pra vocês, né? Passa nossos vídeos pros amigos de vocês Ajuda o canal a crescer aí A pessoa vai lá e coloca o dedinho acima da palavra inscreva-se E assina... acionar o sininho Aí já fica... todos os vídeos novos vai diretamente pra pessoa, entendeu? Dá aquela força pro nosso canal crescer Tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus Tchau! Tchau! Tchau!